Fala galera da TVDN, o Diário do Nordeste trouxe a Ariane Miranda, ela que foi eleita Mii Ceará 2015. Que honra, hein? Uma honra enorme e um peso enorme também, essa faixa que não é pra qualquer uma. Como é que foi a emoção na hora do resultado? Foi uma explosão de alegria, eu fiquei muito feliz, afinal era uma meta que eu almejava há muito tempo. O que é que passou pela tua cabeça momentos antes do anúncio? Na realidade dá um branco na gente, nós temos um ataque cardíaco e ficamos tensas e a gente não consegue pensar em nada, mas quando colocaram a coroa na minha cabeça eu pensei por tudo que eu passei desde a época que eu decidi participar até ontem. E uma honra maior ainda, porque os símbolos, os prêmios que você ganhou foi na mão das três Miss Brasil representantes do Ceará, da Emília Corrêa de 1955, que era a Miss Maguari, da Flávia e também da linda Melissa Gugel, que ganhou o ano passado. Como é que foi essa experiência? Eu fui uma privilegiada nesse sentido de ser homenageada por três Miss Brasil que representaram tão bem o nosso estado. E a Ariane agora, partir para o Miss Brasil, vai ter preparação especial? Especialíssima, super intensa, para melhorar e representar o estado do Ceará de uma maneira que o nosso estado merece. Tá empolgada? Muito! E você é modelo, tá há quanto tempo nessa área? Eu trabalho como modelo há sete anos e sou graduada em psicologia, recém-formada e com muita sede de atuação na área e como Miss a proposta é essa. E dá para fazer as duas coisas? Não, como Miss Ceará eu tenho que me dedicar completamente ao meu estado até que o meu reinado termine. E o que o Ceará, a tua terra, representa para ti, Ariane? O meu Ceará é terra de luz, terra de força, terra de garra, de receptividade e isso me faz crescer como pessoa e mostrar ao mundo que o cearense é um povo amoroso, um povo caloroso e isso representa bastante para mim como Miss. É, voltando para o Miss Brasil, você vai ter uma responsabilidade imensa, né? Porque a nossa última Miss foi eleita a Miss Brasil. O que é que o povo cearense pode esperar de ti lá na competição nacional? O que pode esperar de mim é que eu irei continuar numa linha tênue de Miss lindas, né? Que nós vemos, assim, elegendo como Crisley, Mariana, Melissa, Milena e agora Ariane. Continuar nessa linha tênue e mostrar que a coordenação do Miss Ceará prepara Miss para concorrer muito bem no Miss Brasil. E, Ariane, só para encerrar, uma pergunta que eu gosto de fazer, todo mundo jovem que vem para cá, é não só essa questão do Miss Brasil, mas como a Ariane se imagina daqui a 10 anos? Olha, eu me imagino muito realizada profissionalmente, em uma carreira estável como psicóloga e sempre comprometida socialmente a partir dos meus ideais. Se Deus quiser, daqui a 10 anos a gente se encontra aqui com tudo isso realizado. Então, parabéns pela conquista e muito boa sorte no Miss Brasil. Muito obrigada e eu conto com o apoio de todos vocês no Miss Brasil.